Não adianta O inimigo insiste Ele não vai conseguir Embarcar Nossa vitória Quem nos garante Nunca soube o que é perder Tem nas mãos todo o poder Quando luta é pra vencer Quando ele faz Não existe quem desfaz Capacita o incapaz A vitória pra quem quer Quando ele quer Usa outra pedra para auxiliar O azeite da viúva faz multiplicar Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar Quando ele quer Conta um relógio só pra te honrar Muda a lei, muda cenário só por te amar Como esse Deus não há Quando ele quer Faz o homem cheio da sua unção Com apenas uma queixada Põe mil homens no chão Jamais deixe ao ser do céu Na mão Ele é Deus de poder Faz vencer Quem deve crer Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Quando ele faz Não existe quem desfaz Capacitão incapaz Da vitória pra quem quer Quando ele quer Usa outra pedra para auxiliar O azeite da viúva faz multiplicar Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar Quando ele quer Conta um relógio só pra te honrar Muda a lei, muda cenário Só pra te amar Como esse Deus não há Quando ele quer Faz o homem cheio da sua unção Com apenas uma queixada Põe mil homens no chão Jamais deixa o céu e manda Ele é Deus de poder Faz vencer Quem deve crer Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Oh, esse Deus Então adore esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Obrigado.